Eles vão saber que a gente está aqui embaixo, mano Os caras vão vazar por aí, vão vir pela água Você está entre os 10 melhores. Parabéns Atenção... Atenção... Bora, bora Vai, vai, vai Se foder! Soldado inimigo chegando Espera aí, cadê? Pelo menos não longe Estou sem máscara Voltei, tudo bem Ok, me ajuda Nosso ataque de mordeiro está a caminho Termine sua missão, acaba com eles Sai daí, vem pra cá, vem pra cá Eu vou cuidar de você Porra, velho, caí, mano Retom 5, continue em alerta Eu não vou me entregar Porra, morri aqui fora, vai Eu voltei, velho Atenção, obrigado O primeiro principal concluído Bom trabalho Top, mano Top Segunda, falta mais duas Atenção é três Atenção Aquele bicho que atirou a gente lá debaixo Ele não me viu na água, pô Aí eu zero o que, eu março a mãe Aí eu zero o que, eu março a mãe E eu zero o que, eu falo a mãe Que a mãe Que a mãe Que a mãe Você acha que eu vou cuidar? Não sei se, eu vou cuidar Um, eu vou cuidar